Música Caralho, gordo, cadê o avião? Nossa senhora, não tá parecido Glória a Deus O avião surgiu de nada Elusões de ótica No comando do Big Dúcia Rafa, vou te mostrar um Que um amigo meu comprou Queria ver se você passou O que você passou agora aqui dentro? O projeto é de passar o ar aqui dentro Senão vai dar zebra aqui Não vai dar empuxo Não pode estar com esse aqui Vamos ver se o Marcelo joga ele pra cima Eu? Você mesmo Bora É, acho que não cabe pra ele Felizmente não Eu tenho que usar ela aqui dentro É não, pode ser Bateria boa É que tem que carregar nele, né Não carregar nele É que como é níquel cádion O tempo de carga é maior Então você vai ter que deixar Deixa ela carregando Cara, que show Tá novinho Até o sussuza desse ririnho Tá novinho, cara Você não vai se arrepender não Agora eu pedi a bateria pro... É, igual a minha ali Que essa bateria descarrega rápido Outra coisa Passa mal Passa mal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vocês? Ficou grave comigo ainda, viagem! Ai, f***! Quem tem frango? Quem pediu frango? Essa é frango também Fazer a verde quando eu deitar depois Aham, agora sim Depois de comer uma comida dessa aqui Deitar uma redinha, né? Não é gostoso, pensa É a quarta marmita deles A quarta marmita Que era muela, velho Peguei a com uma carne A gente tinha uma carne lá Peguei e botei no prato e tudo bem Tava bom! Ah, é gostoso Gostou, né, Carol? Preto em cima, branco em baixo É degradê a camanhaque É aqui, abre-te, abre-te E aí, eu trabalho com a outra teatral da trás Ah não, porta dos cazaques tá Tá desmontada a mensagem O terror do aeromodelismo chegou Dessa vez tem zão Nossa, é verdade Ele pegava forte É, 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 eu tô na sua cara Cúmulo da preguiça Não, é vídeo, cúmulo da preguiça Cara Deu um leve estralo aí, cara Mostra o tamanho do parafuso, ó Deu um leve estralo Olha o tamanho do parafuso, porra Acho que tá firme Vocês ficaram sabendo que o meu SESI nem solta asa no ar Aê, fica barato Segura, segura Olha o estilinho E ele falou que o avião tá pronto Você acredita nele? Ai, meu Deus do céu Perninha cruzadinha, ó Ô Dani, que pose é essa, cara? Ô, tô bonito Ah, tá Tá lindo Tá geladinho Super geladão Sabor, o que que é, colher? Sabor Sabor bacon com tolcinho Não se mexe Crie, Garcia Geladinho, gourmet Não se fudeu Geladinho? Você viu? Sim Tome sensacinho, ué Tome sensacinho 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Ela é super inteligente Ela tem uma controladora aqui Se eu quiser colocar uma chavinha Ou um switch normal O controlinho eu acho que é legal E ela controla Ela é igualzinho como se fosse as Wolverine Então o único detalhe é que ela tem Maior taxa de descarga Essa chave suporta 50A de corrente E aí ela faz redundância De bateria ainda Se uma bateria estiver mais carregada Ela equaliza e se o receptor tiver igual Que tem quatro entradas Que o receptor estiver puxando mais Ela joga A quantidade exata para as duas Para não desbalancear a bateria Legal né? Aí Marcelo o combustível agora sobrou um pouco Vamos ver? Também se abastecer o avião aí sobra né? Nossa, tá cagado Ele tem isso ainda? Finalzinho de tarde Caraca, Dani Irmão, você pediu baixa, não pediu? Você tá muito violento cara Escolha, você quer baixa ou quer o quê? Baixa porra Vem, aqui ó, tá? Vou pegar a sombra para você, vem Tchau 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 Tchau